A ideologia que eu sigo permite-me te ajudar Kid MC, aquele negro que ouviste falar Não ligues para a minha imagem Presta atenção nas palavras e capta a mensagem O meu dia está a chegar Não posso ficar na paragem Assistindo o tempo passar Estou aqui para te ajudar Trago na boca a força misteriosa que impulsiona a levantar Não sou Deus, também faço oração Na Bíblia busco palavra e salvação Preparado para o que vier Não posso fazer milagres, mas farei aquilo que puder Fico triste vendo a ganância dos homens Cobrindo corações, tornam-se lobisomens Quando comem, toda esperança de quem suplica E somem, nos momentos em que mais precisam E só correm, aqueles que já não precisam E outros morrem As lágrimas só me escorrem Porque sei que a vida está em validade Neste país o artista morre sem dignidade É verdade, valorizados são a raridade Filhos da mídia, os tais celebridades Que não se importam com os que sofrem Aqueles que não sentem o grande sofrimento do pobre Não quero ouro, não quero cobre Quero paz, com amor puro e com sinceridade Ali onde o político fala e faz Onde o povo é a prioridade no cartaz Ali onde o pobre não é humilhado Onde todos prometem e pelo menos mostram trabalho Meu Deus, eu reflito nesta cena toda Em seguida eu ajoelho e oro por Angola Música I'm feeling I'm feeling I'm feeling Sou um poeta ao mesmo tempo criança no nome Uso o microfone no lugar da Galashnikov Eu acredito, o poder está na mente consciente Não está na força do braço ou no canivete Venho trazer algo de novo Quero a sociedade digna dos interesses do meu povo Só que muitos homens não me entendem O meu objetivo é muito maior do que ser o melhor rapper Olhem para esse país flagelado Homens com milhões de dólares e o povo todo desgraçado Olhem para a nossa condenação O Estado preze bem fixado Nas artérias da corrupção Então respondam O que devo ser nas minhas letras Um ativista ou um VIP na discoteca Quando a realidade obriga a ser um revolucionário Lutar é um dever prioritário Sei que posso morrer O homem que não luta por alguma causa Nunca foi digno de viver Me entenderás se perceberes esta verdade Que ignoras A verdade que gerou a lógica A força que me protege dá-me a certeza De que a inteligência fala mais alto do que a esperteza A ignorância nem sempre é franqueza Às vezes é poupar o inimigo pensando nas consequências Farei o que puder Estarei onde estiveres Não me procures Aumenta o som Se for a minha voz que ouvires Então estou mesmo perto de ti Quedem-se Really? Really? On me procures